Misture café com limão, isso vai fazer você emagrecer até perder as calças. E nós vamos começar partindo um limão ao meio. E em seguida vamos pegar meio copo de café sem açúcar e espremer meio limão. O limão é ótimo para emagrecer, porque desintoxica o organismo, desincha o corpo e aumenta a sensação de saciedade. Limpando o paladar e tirando vontade de comer alimentos doces. Já o café consegue acelerar o metabolismo aumentando o gasto calórico. E isso ajuda na queima de gordura corporal e no processo de emagrecimento. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima!